Ao cair de todas as tardes, a Yara surge de dentro das águas, magnífica. Com flores enfeitas cabelos negros, no mês de maio ela aparece ao pôr do sol e à medida que Yara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado, estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se alançavam. Acho que estou tendo uma ilusão. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.